É, minha gente, parece, né? Fica aí a expectativa, a gente já falou dos testes no aeroporto Brigadeiro Cabral em Divinópolis, a gente já sabia que a Infraero já estava no processo aqui pra gestão, não é, do aeroporto, e agora isso deve acontecer de forma definitiva, a Infraero assumindo a gestão do aeroporto Brigadeiro Cabral em Divinópolis. Você vai entender tudo na reportagem da Denise Guerra e do Udine Rios, veja só. São cerca de 20 operações de pouso e decolagens em dias de semana no aeroporto de Divinópolis. Neste sábado e domingo, as operações que giram em torno de 60 ficaram acima da média e 82 foram registradas. O aeroporto é gerenciado pela prefeitura, mas daqui a 120 dias será administrado pela Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Nos próximos quatro meses, nós teremos um alinhamento operacional e de detalhes técnicos com a Infraero. O que isso quer dizer? Nós passaremos as informações de cartoriais, técnicas, os mapas, os planos que já existem, toda a comunicação, os contratos de prestadores de serviço, de manutenção, de zeladoria, na parte de segurança, os permissionários dos hangares, tudo isso será repassado à Infraero. E neste prazo de quatro meses, os ajustes, complementação de informação, porque a partir do momento que a Infraero assuma, definitivamente, todas as despesas, investimentos, passarão a ser também da Infraero. O aeroporto está na responsabilidade da prefeitura desde 2015 e o município já investiu um milhão e meio de reais nos últimos três anos, com mais três milhões de reais do governo federal. Hoje, para suprir as despesas com pessoal, melhorias e manutenção no aeroporto de Divinópolis, são gastos cerca de 200 mil reais por mês. Mas a prefeitura informou que não arrecada nem 100 mil mensais. Por isso, essa mudança na gestão já era estudada há mais de um ano. Agora, os próximos passos serão dados pela Infraero. A prefeitura acredita que, como a Infraero é uma empresa pública federal, o aeroporto terá mais condições de receber incentivos financeiros. Nós iniciamos as tratativas com o governo federal há mais de um ano e, desde então, foi construído esse interesse e que hoje nós tivemos a manifestação da portaria que já permite nós iniciarmos a transição para daqui a quatro meses a gente possa ter a Infraero, uma das principais empresas de gestão de aeroportos no Brasil, administrando o aeroporto regional de Divinópolis. Outra expectativa é com relação aos voos comerciais da Companhia Azul, que foram interrompidos em 2018. A empresa exigiu da prefeitura várias adequações no aeroporto. A Azul já está ciente dessa transição também com a Infraero. E o ponto positivo é que a Infraero já está também no nosso município há muitos anos, como contratada da prefeitura. Então, essa interlocução está muito simples. Já não traria um prejuízo de forma alguma. Um ganho pode ser que sim, porque já vislumbra uma possibilidade de investimentos maior ao longo dos próximos anos. Mas a tratativa já está muito bem consolidada e nós acreditamos que nos próximos meses nós teremos boas notícias em relação a essas operações. Segundo a prefeitura, uma data para o início das operações da Azul em Divinópolis deve ser divulgada no próximo mês. Junto com a aeronáutica, nós já estamos nas últimas tratativas. Ou seja, no curto prazo, a gente vai ter boas notícias em relação à operação dos voos da Azul aqui de forma comercial no município de Divinópolis. As pessoas sempre questionam quando os voos vão retornar, os voos comerciais. Está aí a expectativa. Mais um passo a respeito do aeroporto, que é importante. Nós estamos falando de uma cidade polo, que é Divinópolis. E é importante a gente ter voos comerciais aqui, sim. Se você vai dar conta de pegar um voo daqui, meu amigo, aí é outros 500, né? E aí Tchau.